Desatualizado Segundo o novo acordo ortográfico, o termo desatualizado escreve-se com ou sem C? Desatualizado, B, E, S, A, T, U, A, L Pergunta era se levava ao C? Não. Desatualizado, antes do T se leva ao C? Acho que não. Ajude-me a escrever desatualizado, à luz do novo acordo ortográfico, antes do T leva ao C? Com o novo acordo não. Ajude-me a escrever desatualizado, antes do T leva ao C, agora com o novo acordo? Acho que não. Não? Não, não levo. Desatualizado, à luz do novo acordo ortográfico, antes do T leva ao C? Não. Antes do T leva ao C? Leva ao C. Leva ao C antes do T? Não, leva não. Segundo o novo acordo ortográfico, a forma correta é desatualizado sem C, porque esta consoante não é pronunciada. Assim se escreve em bom português. À luz do novo acordo ortográfico, ajude-me a escrever a palavra desatualizado. Deve escrever com o C antes do T? Sem C. Sem C? Acho que sim, porque no novo acordo é sem C. Não, 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 não. Não, não.